Fala nação colorada! Sejam bem-vindos ao canal! Se ainda não é inscrito, já te convido a se inscrever agora no canal, para você não perder nenhuma das notícias do nosso Colorado. Nos últimos dias, o Internacional começou a se movimentar no mercado. O meio-campista chileno Charles Arandes e o atacante Luiz Adriano chegaram a um acordo com o clube gaúcho. Além deles, o Colorado passou a negociar com um jogador que se destacou na última Copa do Mundo, e Nervalência, do Fenerbahce, da Turquia, que foi o grande nome do Equador no Mundial. Entretanto, parece que a diretoria do campeão de tudo não quer parar por aí. Isso porque de acordo com Tainan Nunes, do canal TN, um atacante muito conhecido no Brasil pode desembarcar em Porto Alegre. Se você está gostando do vídeo, já deixe seu like porque ele é muito importante, e ainda nos incentiva a trazer cada vez mais notícias do nosso Colorado. Trata-se de Dário Benedetto, que atualmente está no Boca Juniors e que antes já foi especulado no São Paulo e também no maior rival do Internacional, o Grêmio. De acordo com Tainan, a direção do Colorado demonstrou interesse em contar com o argentino de 32 anos e recebeu de volta a resposta que ele gostaria de defender o clube do povo. O profissional ainda afirmou que a cúpula gaúcha entende que precisa ter um elenco volumoso para toda a temporada, visto que a equipe tem além do estadual, mais três competições para disputar, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor? Deixe nos comentários se você acha que Benedetto cairia bem no ataque do Inter. A sua opinião e o seu comentário são muito importantes. Clique no vídeo que está aparecendo e fique por dentro das últimas notícias coloradas.